Você vai comentando com a gente alguns aspectos importantes setoriais, agora vamos retomar a estratégia, como é que se ligavam nessas diversas demandas para formar o corpo dessa estratégia, de forma que tudo estivesse bem articulado? Bom, já tivemos que estabelecer, depois de reconhecer no próprio terreno as necessidades básicas de cada região e de cada município, isso você não pode fazer pela região, você tem que no fim ver o estudo regional, mas você tem que ir abaixo e ver a situação de cada município. Você tem que começar a montar pelas demandas as prioridades, então quais são os pontos que afetam o homem, que são mais carentes, ou seja, o que mais afeta o homem diretamente do que a saúde, porque eu saiba nada. Então nós demos, nós tínhamos dois problemas dramáticos, eu diria, que era um problema intermitente, que era o problema da Meningite e que depois se desdobou também na área do vale da Ribeira, se desdobrou em Meningite, em Cefalite, se desdobrou na encefalite, desculpe. A Meningite se desdobrou, ou se desdobrou, ou além da Meningite apareceu a encefalite. A mais urgente foi, primeiro, a atenção, a prioridade top, inclusive pelo número de mortes que já apresentava a epidemia. A segunda, já a mais médio prazo, era o problema da atividade infantil, concentrado na área metropolitana de São Paulo, especialmente na capital, e tecnicamente é muito caro você poder explicar isso, pela formação geológica do solo aqui do Planalto. Eu não vou entrar nesses detalhes técnicos, porque aí então triplicamos o tempo. Mas tudo isso foi estudado. E essas duas faziam parte da prioridade número um. Eu diria que em segundo veio a educação e transporte. A educação nós tínhamos, na época, de alunos, o equivalente à população do Uruguai. Se não me for a memória, eram 700 mil alunos na época. Estou falando de 1975. Entre isso, José Bonifácio Coutinho Nogueira, que fez um plano também grande, não só de construir salas de aula, mas uma coisa que eu queria fazer, queria ter dado muito mais ênfase, era uma coisa que eu chamava, é preciso fazer uma reciclagem do professor. Mas aí começou a vir um movimento político, que me impediu ir em profundidade como eu pretendia nessa área. porque podia essa reciclagem parecer endotrinamento do professor, e que eu estivesse usando então a posição do governo do estado para fazer um endotrinamento ideológico a favor da ditadura, essas coisas que eu não tinha que ver com isso. Era uma reciclagem pedagógica, pedagógica, clássica. Mas houve essa... Nós não pudemos ir onde eu queria, por exemplo. De onde partiu essa acusação? Ah, difícil de responder. Mas eu tinha posição. Quer dizer, o MDB tinha dois terços mais um. Deputados da Assembleia, ela tinha um terço menos um. Eu tinha posição. Eu não estava... Embora fosse uma ditadura, a nossa ditadura era desrúxula. Porque ela tinha a Assembleia, ela tinha a Câmara de Vereadores, tinha um presidente, um governador indicado, mas que tinha que ser votado na Assembleia. Eu recebi muitos votos contra. A Assembleia não foi eleita unanimemente. E a mesma coisa, o Olavo, quando foi indicado por quem, para ser Olavo Setú, para ser o prefeito. Então, era uma situação esdrúxula. Que eu acho que daqui a 100 anos, isso vai ser revisto e reeditado. E esse período, que eu acho que foi um período negro para nós, teve lado, se não foram negros, se não foram luminosos. Mas que hoje são obscurecidos pelo fato de ter sido um regime ditatorial. Agora, quando o senhor estava elaborando a estratégia de governo, a oposição já se manifestava de uma forma muito forte? Não, não. Não, porque eu tive esses gilosos. Eu não dei publicidade, só dei publicidade, quando a estratégia global de governo ficou pronta, não só dei, como eu instruí ao Jorge Wilhelm, que fizesse reuniões, já era para explicação, porque todo mundo que quisesse saber como é que era, ele tinha a obrigação, como futuro secretário do planejamento, de dar essa explicação. E o Roberto, se aquela César, eu criei uma secretaria para negócios metropolitanos, também produto dos estudos, porque estava óbvio que a área metropolitana não é mais somente um coligado de municípios, já tem problemas comuns e que tem que ser tratado como uma unidade jurídica. Nós precisamos disso até mudar a Constituição, porque você tem que criar um poder, entre poder federal e estadual, você tem que criar um poder que seja estadual, metropolitano e municipal. Entendeu? Há mais essa necessidade, porque eu só vou dar um exemplo simples. Hoje, você vai de Santo André, São Caetano e São Bernardo, de ônibus pelas ruas. Você não percebe nenhuma modificação. Ocorre que, quando passa o limite de uma para a outra, o ônibus não pode ser municipal. O ônibus não pode ser interestadual. Então, aquele ônibus municipal tem que ser interestadual, o que significa taxas mais caras, maior, fiscalização, como se fosse um ônibus para ir daqui a São José do Rio Pranto. E lá ele atravessa meramente uma rua e já se tornou estadual, porque a rua é do outro município. Você tem o mesmo problema na distribuição de água, eletricidade. Você tem uma série de problemas comuns, que têm que ser tratados como comuns, mas que estão lá divididos em entidades totalmente autônomos, que são os municípios. Esse é um assunto que, no meu entender, tem que ser entregue a um grupo de constitucionalistas que estudem a diferença entre os três poderes, os quatro poderes, e se há necessidade ou não da criação desse poder intermediário, que tem que ser um poder que vai lidar com os poderes do Estado e com os poderes do município. Eu, na minha opinião, de engenheiro e de administrador, eu acho necessidade. Pode ser que os constitucionalistas discordem, mas eu lançaria isso pelo menos para um estudo. Na estratégia de governo, já apareceu a necessidade dessa metropolização? Já, através da criação dessa secretaria metropolitana, que, sem ser por uma maneira legal, nela já se concentrava essa visão do segundo poder. E o Roberto Secaracela foi um excelente secretário e foi a ponto de, inclusive, para mostrar essa transformação, ele passou a ter reuniões permanentes sempre em conselhos de prefeitos para discutir, em comitê, os problemas comuns e não isoladamente com cada prefeito. E funcionou maravilhosamente bem. Eu fui a um passo ainda na frente, isso já mais bem para o final do governo, que foi, novamente, me foi inspirado pelo Jorge Wilhelm, e que, depois, fui extremamente criticado por uma facção política, e quando, dentro da organização do Estado metropolitano, da área metropolitana, você tinha a empresa, a empresa metropolitana, de Morbi, você tinha o... Em Plaza. Em Plaza. Em Plaza. Você tinha o conselho metropolitano, com Sobre. Você tinha as estruturas. Eu passei a abrir mão, não decidiu o que ia ser feito, por exemplo, a necessidade de uma ponte grande entre Santo André e São Bernardo. Deve ser uma ponte, deve ser um túnel. Eu dava, para o conselho, fazer a decisão. a sigla do conselho está me fugindo agora. Conserve. Preciso não anotar isso. Metropolitano. Desconselho metropolitano. Então, eles discutiam entre eles, e, no fim, a gente levava uma discussão longa. A discussão levava uma semana. E chegava uma solução que era melhor do que qualquer um de nós no governo pudesse estar prevendo. Então, eu comecei a fazer o seguinte. Eu não vou destinar mais tantos recursos a Embu. Ou tantos recursos a Embu-Mirim. Tantos recursos a São Caetano. Eu vou destinar tantos recursos ao conselho. e o conselho é que vai me dizer aonde é que devem ser aplicados. Funcionou espetacularmente bem. As decisões foram decisões objetivas. Não houve nada de querer tomar vantagem de um para o outro. Há um ponto que o Jorge ficou tão entusiasmado que criou uma experiência no interior criando essa visão de conselhos em regiões administrativas. É a mesma decisão. Quando os políticos tradicionais viram isso, ficaram apavorados. Veram a mente assim, mas, Paulo, você está maluco? Você não faça isso? De como? Você está abrindo a mão do grande poder do governador que é dar o dinheiro para o outro? Eu falei, quem está dando continua eu. Para onde pôr, quem está mais perto do problema tem muito mais visão do que eu. E se não tiver, eu não concordo. Eu entro como um freio. Agora, toda a experiência que eu tive até agora, que as decisões foram muito melhores até do que as que eu poderia ter arrumado. Mas causou um arrepio naquela ocasião, o que demonstra uma mentalidade medieval. Patriarcal, não é? Um negócio assim de domínio pelo poder de dar. Ele está dando não é dele? Ele está dando algo que é do povo? Para o povo? Então, por que isso? Esse tipo dessa visão política, desse calibre, tem que acabar. Em termos, acho que podíamos prosseguir nessa linha em termos de planejamento metropolitano. Além da criação desses conselhos e dessa destinação do orçamento para os conselhos, o que mais que foi feito em termos de planejamento metropolitano? Bom, foi criada a Secretaria de Negócios Metropolitanos, foi criada a Implaza, a empresa metropolitana, e quem mais em nível de planejamento metropolitano? Olha, você agora está me pegando, eu não me lembro assim, sem mais coisa. Se o senhor quiser, podemos deixar para a semana que vem. Não, será que aqui são tantas siglas? Você precisa de uma enciclopédia de siglas, não é? que a minha cabeça... Esse assunto é muito importante, eu sugiro fazer o seguinte, que nós façamos um levantamento prévio e na semana que vem comecemos o nosso depoimento com essa questão metropolitana já de posse de todas as siglas. Eu acho que isso é muito mais produtivo, apenas eu queria acrescentar, que foi uma decisão importante nesse planejamento metropolitano, quando eu vi os recursos da prefeitura e o que ela tinha que fazer, e vi os recursos do metrô, e até nós tínhamos que levar ao metrô, eu chamei o metrô da prefeitura para o estado de São Paulo. A prefeitura passou a ser uma contribuinte ao metrô, mas a responsabilidade da realização do metrô e a base dos recursos para o metrô passaram a ser do governo do estado. Ainda disse o Olavo, com isso eu espero aliviar o seu orçamento para você pegar esse recurso extra e aumentar as obras de aspecto social que você tem pelo município. Doutor Paulo, voltando então à estratégia, sem esquecer que a semana que vem começamos com a questão do planejamento metropolitano. Voltando à estratégia, o senhor citou a questão da saúde, a questão das epidemias, saneamento básico, o saneamento básico em vista da mortalidade infantil, educação e a parte de estradas e transportes. O que mais o senhor poderia falar a respeito da estratégia de governo? Uma coisa que eu achei, eu não tinha ideia, ela foi surgindo conforme nós fomos indo para o interior, foi a parte da eletrificação rural. É incrível como o estado era mal coberto de eletricidade na área rural. então ainda prevalecia muito o problema do pequeno o pequeno motorzinho a diesel para poder produzir eletricidade. E aí eu tive um secretário, um diretor do Banco Estadual de Investimento, Paulo Camargo, que veio a mim com um plano que não estava incluído inicialmente na estratégia de governo, mas que teria uma flexibilidade de duplicar ou quadruplicar o volume de linhas elétricas na nossa área rural. Quando eu examinei aquilo, chamei outros secretários, examinamos, imediatamente incorporamos na estratégia e passamos a executar esse projeto. Tenho certeza que nós, na ocasião, triplicamos ou mais, eu não quero dar o número certo porque a minha cabeça já não lembra, mas foi uma obra também fantástica, que não estava, daí o nome de ser estratégia também, tem que ser flexibilidade para isso, para você botar o que é mais importante que aparece quando você está fazendo e muitas vezes tirar até a prioridade de esses assuntos que você for verificar que não é tão importante. O administrador tem que ter essa flexibilidade. E tem que ainda que lidar que é o que se chama da governança, sempre com o legislativo a favor ou contra. Então, por exemplo, o outro aspecto da estratégia da área social. Ao andar pela área do oeste, a necessidade brutal de estradas pavimentadas pavimentadas para a época das chuvas, eu constatei que a plantação de laranjas em volta de Araraquara, Matão, Davo de Cabal, até Barretos, no traçado da Faria Lima, estava com uma deficiência brutal de estradas periféricas. Então, vocês tinham umas troncas muito boas, mas, diga, eram só estradas de terra. E chovia, caminhões pesadíssimos, era tudo atolado. bom, aí, demos emergência para essa área, que cobria também o que eu já tinha dito, entre as outras necessidades, como de ambulâncias, etc. Bom, o que me deixou também impressionado foi, ao fazer esse trabalho, numa das minhas vidas no interior, eu estive em bebedouro e foi recebido com um chamado protesto. Operários todos alinhados com cartazes, bandeiras, O senhor ainda candidato? Não, governador. Já é governador. Agora, você me pegou. Já não me lembro, se eu era candidato ou já era governador. Sempre que o fato se deu. E eu prestei atenção, porque eles estavam debaixo de um caminhão onde eu ia falar. Os cartazes disseram assim, governador, só queremos o direito de trabalhar. Governador, só queremos trabalhar. Não pedimos mais nada a não ser trabalho. aquilo nasceu comigo. Eu falei, poxa, num país que está começando, não tem trabalho para essa gente? Não é possível. Aí fui verificar, eles tinham sido postos para fora em massa por uma empresa que fazia suco de laranja. eu me esqueço o nome da empresa, mas está no livro. E que tinha falido. E na massa falida não apareceram os proprietários, os donos da festa. Não apareceu nem o procurador, não apareceu nada. Negócio esquisitíssimo. Então, não pagavam a parte trabalhista, a dispensa dos empregados, não a abriam. Tinha mercado muito grande. Havia um empreendedor nessa área que foi um sucesso, que é o Cutralhe, que vendedor de laranja no mercado central de São Paulo, citando o maior produtor mundial de suco de laranja do mundo, e vendo dessa mesma região que eu estou descrevendo. Então, eu fiquei muito entregado. E aí, no governo, eu chamei o Manuel Pedro Pimentel, que era o meu secretário da Justiça, expus o Pedro e disse, Pedro, não tem sentido isso. Quer dizer, tem mercado, tem isso, tem aquilo. A empresa está falida, não aparecem os donos, ninguém sabe quem são os donos. Os donos que puseram o dinheiro e que construíram, nós não podemos ficar sem fazer nada. Eu falei, eu fico tranquilo, eu vou estudar. Levou, acho que duas semanas e me veio com um projeto de desapropriar a empresa por razões sociais. Ela foi a primeira desapropriação feita no Brasil por uma razão social. Eu desapropriei a empresa, constitui uma empresa estatal, reabrimos a empresa, re-admitimos os empregados. A empresa era montada de uma maneira incrível, por exemplo, a maior parte dos equipamentos dela não era dela, eram alugados. Uma coisa que, em outras palavras, cheira a trambique. Ela falou, que trambique, para quem, isso não deu para apurar. Porque ninguém apareceu reivindicando nada, nem os alugadores de máquina. Esquisito. Eu sei que essas empresas voltaram para operar e foram sucessos, um sucesso instantâneo. passou-se a se chamar Frutesp. Frutesp. Bom, quando eu estava perto do filho do governo, eu falei, poxa, não é função de São Paulo ter uma empresa de suco de laranja. O Estado de São Paulo não existe para isso. Então, eu vou vender. Ah, muita gente ficou animada. Eu conheço um grupo que quer comprar tudo aqui, pá, pá, pá. A empresa estava um sucesso. Eu falei, mas eu vou vender de uma maneira diferente. Sempre que o governo vende alguma coisa, vem uma onda de informação, porque fulano que ganhou, o outro que levou, o governador levou tanto, aquele outro levou mais tanto. Vou fazer um outro processo. Eu vou apresentar um projeto à Assembleia do Estado, que eu tenho minoria, para vender 100% da empresa dentro de uma orientação que deve participar esses grupos. Mas não definindo por nome. Por exemplo, dá-se preferência à existência de uma cooperativa. Dá-se preferência a isso, às vezes. Foi feita a venda. A Assembleia aprovou por unanimidade. Que foi feita por uma cooperativa de plantadores de laranja. Nunca houve o menor questionamento sobre esse processo. Novamente, quando você quer, a meio de você ter transparência absoluta, compreendou? Quando você começa a se esconder muito, oh, meu Deus do céu, a vida, infelizmente, me dá a desconfiança que aquele que esconde tem coisa mesmo, sabe? Tem carne debaixo do mundo. Não é legal. Doutor Paulo, falando dessa questão da transparência, o senhor pode comentar com a gente como é que se deu a publicação da estratégia de governo, as repercussões na época dessa publicação, a partir do momento que ela chegou ao público, né? Foi quando eu assumi o governo, que, aliás, eu tinha feito esse acordo com o Aldoro Villela, e eu podia gastar o dinheiro que eu quisesse. Mas eu tinha que prestar contas desse dinheiro, prestar contas efetivamente, quer dizer, recibos, notas fiscais, tudo que fosse necessário. E que, depois de assumir o governo e publicar a estratégia do governo, eu ressarceria, então, a fundação do Aldoro Villela no dinheiro que ele tinha gasto conosco, porque a fundação precisava ter seus fundos para poder financiar outros projetos semelhantes àquele que ele fez com o Estado de São Paulo. isso foi feito e foi discutido. Para ser franco, na época, a estratégia do governo não desperdou muito o interesse, De uma certa forma, até meio frustrante para mim, porque eu tinha dito ao secretário do planejamento, ao Jorge, que ele fizesse explicações a quem quisesse e que se me chamasse, no caso de ser explicações de maior importância o que fosse. Isso não concorreu. O que se ocorreu, mesmo que teve uma repercussão nacional, foi a sala de situação do governo, onde nós tínhamos pedidos de todos os grandes grupos empresariais brasileiros para fazer uma visita e ver como é que nós tínhamos montado a sala de situação. doutor Paulo, antes de a gente prosseguir com os setores, os vários setores, as várias secretarias, eu gostaria de fazer uma pergunta com referência a dois nomes. Um é o seu vice-governador e o outro é o prefeito de São Paulo. Então, com referência ao seu vice-governador, quem foi escolhido para exercer o cargo? Boa pergunta. O meu critério para estabelecer a escolha do vice-governador recaiu em alguém que tivesse profundo conhecimento constitucional. Por quê? Porque por todas as minhas conversas anteriores, desde o governo do Castelo Branco, depois, as conversas com o Geisel no Jardim Botânico, estava óbvio que nós estávamos numa fase de transição para a volta da democracia. Isso era certo. E é uma área que eu não tenho conhecimento. Eu sou engenheiro, eu não precisava de ter alguém com esse conhecimento. Fernão Bracha, esse grande banqueiro, é primo e irmão da minha esposa e muito meu amigo. E o Fernão tinha mais menores na casa dele com várias pessoas. Entre eles, tinha um amigo dele muito querido, que era Manoel Ferreira Filho. E o Manoel era professor de direito constitucional, que tinha acabado de concorrer para a cátedra e ser o catedrante da cadeira. E fez um concurso contra oito outros candidatos e foi vencedor. Olha, eu achei que, embora eu não o conhecesse, eu achei que essas coincidências eram suficientes para me convidá-lo para ser o candidato professor da Universidade de São Paulo. da Universidade de São Paulo lá em São Francisco. Então, eu convidei e ele aceitou. O segundo, o Largo. O Largo é uma história bem oposta. Porque esse eu conhecia intimamente, era meu amigo pessoal há mais de 50 anos. E a minha primeira tendência foi ter esse amigo perto de mim e fosse onde fosse. Mas, como eu era um banqueiro, a minha primeira impressão é que ele estaria em caixar na Secretaria da Fazenda. É um raciocínio simplista, não? E tu me convidava para isso. Ele aí deixou claro. Ah, Paulo, eu já sou homem de números, eu lido com números, etc. Se você tiver alguma outra coisa e tudo, eu prometo que eu pensarei, mas essa Secretaria da Fazenda não teve assim muito interesse. eu fiquei surpreso. Mas logo em seguida, a Lourdes Villela me convidou para jantar na casa dela com o Olavo e com o Odoro. É um só nós. E no meio do jantar, eu falei assim, Paulo, você já tem candidato a prefeito? Eu falei, não. Eu estou com um ou dois nomes lá, querendo ser, mas são candidatos deles mesmos. Para o meu, eu não tenho candidato. Ué, por que não é o Olavo? Você falou lá, o prefeito? Ele toparia? Claro que sim. Aí ele deu uma risada. Meu prefeito. Ele é meu prefeito. Então, foram os dois nomes que o senhor escolheu, um com base no direito constitucional e o outro na experiência de banqueiro exitoso, de administrador. Ah, administrador pervoroso. O professor Manuel, durante o governo, além da vice-governança, ele exerceu algum poder efetivo em termos de atuação? Teve alguma atuação efetiva? Ele atuou sempre junto com outros secretários. Nós tínhamos reuniões permanentes, várias idas no interior. O Manuel fazia parte da equipe que ia para o interior. Ele teve uma aceleração suplementar. não foi muito positivo na parte justamente daquele momento de transmissão. Ele não deu que tenha sido culpa dele, porque vamos entre nós. Esse era o assunto que os militares fecharam entre quatro paredes. A discussão da evolução do regime ditatorial para o regime democrático ficou na mão deles. Isso que é verdade. Eu fiz várias investidas, mas sempre fui posto a escanteio. E o que eu trazia para o Manuel queria fazer o seguinte, já que eu não fui convidado a participar nisso, eu quero dar sugestões. E demos uma sugestão, mas eu não fui muito feliz. que seria partindo de um certo princípio que o militar ia relutar muito abrir mão dos poderes totais, voltar um pouco ao império e criar aquele cargo de conselheiro? Não. Poder moderador. Hein? Moderador. Poder moderador. mas isso não funcionou, foi um erro, porque o poder moderador justamente era um poder para evitar que houvesse excesso por parte do governo, mas teria a mão do militar. O militar seria o poder moderador. Então não havia uma democracia plena. Enfim, essa é a sugestão na área de política maior. Foi infeliz, não funcionou e sendo absolutamente sincero, a não ser um debate permanente e inconstante entre duas teclas que se repetiram todos esses anos. Primeiro, voltemos voltar à democracia. Essas conversas não interrupam-se. Eu nunca deixei de abordar esse tema. Você vai se dar o trabalho. Minhas mensagens da Assembleia Legislativa, eu, governador do Estado, mandando as quatro mensagens, nas quatro mensagens eu faço referência a isso. em segundo lugar, o problema de tortura. Esse daqui se tornou público pelo antagonismo que surgiu entre o general comandante do segundo do Exército, da Vila Mello e eu. Ele tornou isso público por parte dele em primeiro lugar com o discurso que ele pronunciou no dia 31 de março de 1965. Repetiu depois no clube militar. E eu, nessa altura, também passei a ter uma hostilidade muito grande com a figura dele. não pessoal, mas em função de atuação do Exército como um elemento doutorador. Doutor Paulo, nós temos muita coisa para conversar sobre o senhor, sobre as várias secretarias, sobre as várias realizações feitas nos seus quatro anos de mandato. Mas aproveitando um pouco essa questão da volta da democracia, da questão de pensar em mecanismos constitucionais para facilitar isso. O senhor teve alguma restrição na indicação de algum secretário por parte do governo federal? Por exemplo, o secretário da Segurança. O senhor teve liberdade para escolher ou teve que submeter esse nome ou alguns outros ao Poder Central? O secretário da Segurança já era secretário do Lauro quando eu assumi o governo. E a minha decisão seria mantê-lo ou substituí-lo por um outro. O bom reconhecer que essa área era uma área altamente, como se diz, delicada. Eu, tendo lido um pouco também sobre a figura do coronel de ser o Erasmo, eu fui de minha disposição, livre disposição, convidá-lo para mantê-lo como secretário. Não teve a menor reação, nem a favor, nem a contra, nem pressão, nem ninguém me sugeriu que deveria ser o Erasmo. Foi uma decisão minha. Dada a situação, de delicadeza, da área, eu fui trabalhar com alguma coisa que eu já conhecesse, porque eu não tinha nenhum outro que fosse pessoa de minha confiança pessoal da área. E o outro, não, na realidade era para entender um pouco o mecanismo da época. Mas você perguntou, ah, teve um outro, sim, que foi o Jorge o Wilhelm. O Jorge o Wilhelm eu fui chamado a Brasília para ter uma conversa com o presidente do Estado do Branco e lá ele me apresentou. Presidente Geisel. Desculpe, presidente Geisel. Lá ele me apresentou uma ficha do Serviço de Informações dando a filiação do Jorge com o Partido Comunista e participando nesse movimento, escreveu um livro tal e até também foi uma coisa que eu achei até, não achei legal, mas uma observação que a esposa dele era uma psicóloga e que dava sessões de psicanálise e tentava, através da psicanálise, induzir seus pacientes ao pensamento esquerdista assim e assim e assim. Com a exceção do problema da esposa, que eu não conhecia e também achei relevante o que é que tem a ver a esposa com o exercício da secretaria, o Jorge falou para ele, tudo é verdade, eu estou sabendo de tudo isso. Ele já trabalhou comigo no Vale do Paraíba, na Codivap, e o comportamento dele para mim foi exemplar. Uma tentativa de mudar uma decisão uma decisão para incluir uma decisão ideológica. Então você responde por ele e fala assim, inteiramente. Então você faz o que você quiser. Eu nomeei. Isso vira e mexe, o Jorge fez parte daquela famosa lista dos 300 comunistas no governo, que o ministro do exército denunciou na sua saída. Você lembra daquela... Aquele ministro foi o ministro do exército do castelo que saiu, do Geisel que saiu. Do Geisel? É. O Silvio Frota? Silvio Frota. A lista dos 300 comunistas do Silvio Frota, o Jorge Rui Uraldo estava lá dentro. Exatamente o que eu falei, quer dizer, não houve nunca a menor interferência do... E ocupando um alto cargo do seu governo. O quê? Ele. Ocupou um alto cargo do seu governo. Claro. E depois, quando houve aquele problema da invasão da PUC, todo mundo culpou a ele. Eu deixei isso claríssimo no meu livro. A invasão da PUC só existiu por ordem minha. Ela existiu, foi feita por ordem minha. Há assuntos altamente controversos nessa questão. E eu expliquei em detalhe no meu livro o que foi feito. Se for o caso, eu repito tudo aqui. O senhor pode... Vamos conversar sobre isso? E aproveitando, gostaria de saber a sua relação com o Dom Paulo Evaristo Arnes. Olha, eu abri o meu governo, acho que o senhor responde, não responde. depois, infelizmente, essa situação se deteriorou bastante. Por causa, talvez, do episódio Erzog? Não, antes mesmo do episódio Erzog. Por causa da tortura. Uma forma dele encarar e outra forma dele encarar. Eu posso entrar nesse assunto, mas ele é longo. Não sei se é assunto para hoje. podemos iniciar semana que vem com a parte técnica, principalmente do planejamento metropolitano e seguir pelas demais secretarias e finalizamos com a invasão da PUC e a questão da tortura e a relação com a Comissão de Justiça e Paz. Muito bem. Na nossa última conversa, nós abordamos o final dos anos 60 e início dos anos 70 o senhor envolvido em sua vida profissional privada, afastado do governo. Nesse início de anos 70, governo Médici no poder, temos a indicação do candidato militar ao governo general Geisel. O senhor então se reaproxima dar à pública. O que o senhor pode nos contar a respeito? A partir da indicação do general Geisel. Porque como eu não fazia política como forma de vida, eu não vi a necessidade de estar permanentemente incluído no quadro político. É claro que eu acompanhava, seguia os acontecimentos, principalmente no caso do general Médici, o que se estabeleceu uma relação muito forte de atrito entre o general Médici e o general Golbery. E como o general Golbery era muito chegado ao general Geisel e a mim, aquilo chamava a atenção, a gente queria saber quem era, como não era. Estava presente aquela polêmica que se desenvolveu no governo. Até que, depois que ele deixou o governo, o filho dele escreveu um livro sobre o general Médici e apontou claramente, assim, absoluta clareza, a incompatibilidade que existia entre esses dois homens. por outro lado, os contatos com o Grazal fazia ou em Copacabana, onde ele morava, não era Copacabana, ele morava no Leblon, ou uma vez quando ele veio, passavam as férias em minha casa em Campo Jordão. ele passou com a família há um mês de férias em Campo Jordão comigo e com a minha família. Não tinha mais ninguém. E conversamos sobre o Brasil. O Brasil, o Brasil, o Brasil era café da manhã, almoço, jantar e ceia. E foi uma coisa interessantíssima, porque eu fui vendo as diferenças, inclusive, de conceitos dele como militar e meus, como civil. O militar tem a ser, dá uma uma atenção muito grande ao exército, como se o exército tomasse o papel da nação. Nós, civis, desconhecemos esse convívio militar. Nós conhecemos muito superficialmente. Nós não temos experiência para avaliar isso. Mas quando entra em contato com isso, realmente é precioso. se observar a diferença de enfoque. Me ocorre, no momento, um exemplo que foi como o presidente Humberto, de Alencar, Castelo Branco, viu o AI-2 e como, por exemplo, os militares da linha dura viram o AI-2. é uma incompatibilidade total entre uma visão e outra visão. Mas, ainda assim, a visão do civil ainda é mais, ainda diverge mais dessas duas visões militares. Porque, para o civil, a nação é tudo. A nação é a não ser de tudo, tudo que nós fazemos, tudo que nós participamos, a nossa cultura pertence à nação, e a nação se sobrepõe a tudo. Não há um outro nível de escalão. Já o militar coloca as forças armadas como um elemento meio que intermediário entre a nação e o AI-2, e o cidadão. mas, então, se esse contato for mais com o Geisel, até que ele foi indicado para o governo efetivamente, aí ele que estava no... Ele era candidato do presidente Médici? Olha, é difícil responder essa pergunta. Ele foi candidato do presidente Médici, mas se era candidato do presidente Médici, eu não sei. por uma questão de conveniência política, poderíamos talvez afirmar. E o presidente Médici, como qualquer um desses militares de todo o período da ditadura militar no Brasil, eles tinham que ter um apoio muito grande dentro das forças armadas. E dentro das forças armadas não existia um grupo, nem dois, existiam mais de dois grupos. eram vários grupos que davam a sustentação ou não ao candidato ou ao próprio presidente. Então, isso realmente é algo que não é tão concreto como parece, ou tão forte. forte. Não, há determinados embates. E, pelo que eu sei, a posição do Geisel foi muito fortalecida pela posição do seu irmão, do Orlando Geisel, que era o ministro do exército do Médici, e a quem o Médici gostava muito. Os dois eram ligadíssimos. então eu tenho a impressão que essa ligação foi muito importante do Médici aceitar o Geisel, ainda que com o Uberi. Porque aí eu sei que está claro, está escrito, havia um antagonismo muito grande nas forças armadas, principalmente desse lado do Médici. não me lembro assim, na minha cabeça me lembro um lado muito positivo. Até dizem que no governo do Médici... Então, no caso, o general Médici não representava a linhadura. Não, representava, sim. Eles dizem, eu não posso comprovar porque eu não tenho elementos, mas que foi no governo dele. o período em que a linhadura agiu com mais violência. E dizem mais, com o assentimento e com a participação do Orlando Médici, do Orlando Geisel. O senhor está falando do presidente Médici. Sim, senhor. Eu estou dizendo o seguinte, o general Geisel, quando foi indicado, o senhor disse que não sabe se ele foi indicado com o aval do presidente Médici totalmente. mas ele representava o general Geisel a linhadura do exército? Representava. Representava. É, pode ter como eu estava dizendo. Consta que no seu período houve o maior número de torturas. E essa tortura não pode ter havido se é conhecimento do ministro do exército. E o ministro do exército era Orlando Geisel, o irmão do presidente. era um assunto mais, bastante, não é? Então, eu acho que esse aspecto de tortura em todo o período militar foi um aspecto que ficou dúbio. Nunca foi um ponto você não, você não, você não, você não acertar, vamos dizer, não, eu não vou dizer, nem aceitação, nem repúdio. Era uma coisa assim, porque você não tomava muito conhecimento, você estava vendo, não estava vendo. Era um assunto mais, bastante restrito, as esferas que atuavam nessa área de segurança, não é? Olha, eu não saberia confirmar a sua pergunta, não. Quão restrito era? Porque era muito secreto, muito escondido, então era muito difícil, não para quem estava no governo, tomar conhecimento, saber as ordens, ficaria, e era a comunidade de segurança que detinha esse poder. Agora, a aceitação, não, da tortura como um princípio de ação, nós acabamos de ver esse debate, agora no governo Bush, nos Estados Unidos, em relação à guerra do Iraque, é onde o governo Bush e aquele vice-presidente da República, Dick Shannon, dava como política de governo, exercício da tortura fosse quando fosse necessário, inclusive aquela tortura do tanque, que lá foi muito usada, de pôr a cabeça do indivíduo dentro da água e repetindo as vezes até o cara se sentir afogado. agora, quando o senhor fala dessa possibilidade de aceitação da tortura, seria da sociedade em geral, seria de líderes empresariais, nós estamos falando de quem? Aí também, para você responder a sua pergunta, é complicado, pelo seguinte, todos nós lembramos, quem foi filhinho comida, foi o chefe de polícia de Getúlio Vargas, onde a prática da tortura era absolutamente descomum, e não houve uma reação popular nunca, nem da elite, naquela do Brasil, e era super, vastamente conhecido, até em alguns casos, eu me lembro, eu era garoto no Rio de Janeiro, eu estava morando lá, eles expunham ao público o corpo do torturado, para você não ver, para não fazer um exemplo, uma demonstração ao vivo. O Getúlio do pai dos pobres, um dos políticos mais populares do Brasil, entanto, essa prática de tortura era absolutamente corriqueira no governo dele, até hoje, digamos, agora, depois da restauração da democracia, todo dia no jornal, você vê uma notícia que é Belém do Pará que foi torturada uma moça que puseram para ser estrupada numa serra de homens. Ou o fulano que apanhou os policiais que torturaram, mataram o fulano de Beltrano de Ciclano. Isso está acontecendo hoje, nos nossos olhos, tanto a tortura quanto o assassinato. O Brasil é indicado no mundo inteiro como um país de um nível de proteção à vida humana nesse sentido muito baixo. Agora, no regime militar que chocou, e eu acho que chocou porque é preciso até que tivesse chocado mesmo, é que isso partiu do exército. Porque, até então, a tortura que nós conhecíamos, ela era do Meganha, era do policial, ou era do policial militar. Mas nós não conhecemos uma tortura produzida pelo exército ou pela marinha ou pela aeronáutica. O aspecto que se tornou grave foi esse. Porque, tortura por tortura, por mais que você reaja, eu reajo violentamente, contra o que eu acho uma covardia, a tortura é da nossa vida diária. E nós não estamos todos os dias carregando uma bandeira para protestar porque está se passando embaixo dos nossos olhos. Sim. Agora, a tortura pelo nosso exército, as nossas forças armadas são tão importantes dentro do conceito de nação brasileira que é difícil você deixar de se indignar de ela ter investido nessa prática de tortura. Porque ela é um símbolo para nós do mais alto padrão. Todos nós lemos a guerra do Paraguai e estudamos e participamos da guerra do Paraguai. eu era um jovem quando chegou a Força Expedicionária a brasileira desembarcou no Rio de Janeiro eu morava no Rio nessa época eu fiquei horas em pé na Avenida Rio Branco para ver o desfile e o desfile foi uma emoção incrível. Então, nós sempre tivemos esse respeito e esse acertamento pelas forças armadas. Mas eu corro você não pode conforme isso acertando que é o respeito até com a prática de cultura. Isso não. foi o que me fez ficar em uma posição política difícil que eu diria que ela persiste até hoje porque eu me opulso a uma prática que foi adotada por um regime militar que se tornou ditatorial quando não era para ser ditatorial com a minha presença. Isso é uma situação que até hoje me causa incômodo. doutor Paulo quando houve a indicação do general Geisel como candidato a presidente da república ele chamou o senhor para participar da formação do novo governo? Eu não chamaria do novo governo. Ele montou o seu escritório no Jardim Botânico no Rio e ele montou o escritóriozinho lá com o chefe de gabinete que era o Molar Rego levou o Gouberi tinha além do Gouberi eu acho que tinha o Sombrinha o Sombrinha o Doutor Ferreira e eu não me lembro mais quem estava. Mas então você e eu fui várias semanas passava-se uma tarde conversando mas conversando sobre o Brasil e sobre problemas que eu sabia que ia ter dificuldade. Então era um debate antecipado do quadro que viria ocorrer e que como deveríamos agir para nos preparar para aquele quadro. Mas para o fim começou uma discussão de nomes. O que você acha desse nome que você acha daquele outro nome? Você tem alguém que você lembra e não sei o que? Era esse papo normal político e sem que eu pudesse dizer não eu indiquei furando eu indiquei não eu não participei na forma é um pouco de jogo de palavras eu participei da formação do governo mas não indiquei ninguém para participar do governo e quando surgiu o seu nome para o governo de São Paulo? Ora isso era um pouco esperado haviam dois candidatos bem fortes um era o ministro Delfi Neto que era definitivamente o candidato do Médici e do Lauro Natel que era o governador de São Paulo era o meu nome eu era mais o candidato do próprio Geisel mas como isso já antes tinha acontecido de dar surpresas ninguém podia dizer que o quadro estava definido e eu até lembro isso que foi interessante porque bem próximo já a decisão no almoço no JT Clube o Lauro e eu disse Paulo ainda é tempo de você cair fora disso você vai sair mal nisso o Delfi foi o homem mais poderoso desse país nesses últimos dez anos é o todo poderoso do Planalto como se dizendo olha você já perdeu para o Delfi eu digo vamos lá eu vou esperar bater o gol no final para ver qual é o resultado no momento não tem nada a fazer vou ficar aqui esperando e aí acabou vindo a minha indicação e o Delfi foi ser embaixador em Paris e aí então começou aquela fase de eu preparar o governo eu tive que aí também foi um ponto muito pesado existia uma lei chamada lei Gama e Silva que proibia qualquer empresário qualquer homem que estivesse lidando com dinheiro é todo empresário né de se ausentar da sua empresa com pedido de licença e continuar tendo proventos da empresa e dava um prazo de um ano antes de tomar posse então quando foi março de mil novecentos e setenta quatro eu tive que renunciar todas as posições que eu tinha tentando dar de cabeça eu era o presidente de Alcoa do Brasil era o maior empreendimento que estava sendo tocado nessa época estava na faixa de 60 milhões de dólares eu era do conselho do banco comércio e indústria de São Paulo eu era presidente da Tietê de crédito imobiliário eu era presidente da companhia de seguros comércio indústria e indústria eu era o presidente e o dono da companhia de comércio de participação Copac eu tinha a companhia de biogenética eu tinha a companhia a companhia eu era diretor da companhia geral de Minas eu tinha a minha companhia que tratava da minha propriedade em Campo Jordão Pinhal da Serra Agrico Pastório Limitada eu acho que era isso na minha comércio de participação Copac eu tinha a representação daquela empresa de carvão que eu me chamou de consolidation de coco e tinha a representação de miléria de ferro que eu vendia para a Argentina então isso tudo foi um baque brutal nas minhas finanças o senhor se afastou e não podia receber provínios não não podia toda regra antes era essa era até uma maneira do homem poder se manter você sabia que esses salários eram salários baixíssimos você não ia parar para fazer corrupção você precisava viver também então como é que fazia era uma situação no meu entender esdrúxula isso eu discuti com o presidente do Castelo Branco com a vontade porque eu tinha meios de me manter eu tinha a minha a minha poupança digamos assim mas eu conhecia aqui amigos do ministério que não tinham e que se queixavam a mim com toda a razão ele foi extremamente eu estou falando agora do governo do Castelo Branco extremamente rigoroso passou até de uma atitude benéfica ele prejudicou alguns homens públicos valorosos do Brasil e o Castelo seguia mais ou menos essa tendência não com o rigor do Castelo o Baird era mais moderado mas também seguia essa tendência então no meu caso é que o meu pai me dizia você está vendo uma posição de empresarial belíssima você está com uma posição consolidada do grupo comércio-indústria que além de eu ser eu era um sócio com direito a voto decisivo fazia parte desse grupo de seis eram os seis os cotistas que dominavam a Roltsch eu não pensei muito em meu pai quando meu pai falou isso hoje eu pensaria bastante é que essa sua rede de relações também foi bastante importante na vitória da sua indicação em relação essa sua rede de relações na época também foi muito importante na vitória da sua indicação em relação ao Delfim Neto é difícil afirmar mas eu sei que havia toda uma aproximação com o general Geisel havia o seu trabalho anterior com o ministro da indústria e comércio tudo pesou para a sua indicação eu passei o tempo todo no ministério conversando com o Geisel e com o Goberi diariamente então alguns anos isso você não cria isso é algo muito pessoal natural natural como é que você tem confiança no que acontece tanto é que no fim do governo quando foi a minha sucessão por causa do retúmulo quando surgiu desconfiança sobre o meu comportamento eu aí realmente eu caí fora não era possível eu tendo tido o comportamento que eu tive no momento final a fechadura das cortinas eu passava a ficar um elemento sobre desconfiança que eu podia forçar a barra para fazer para eleger o Olavo Saitugo por mais que o Olavo fosse além de meu amigo quase que o irmão poxa ele estava fazendo o jogo para a história do país ele não ia fazer um jogo que pudesse vir beneficiar quem o povo o Olavo disse que não queria porque ele não tinha condições com o Banco Itaú de enfrentar um governo federal que hostilizasse a ele alguém pode duvidar disso acho que não e portanto e eu achava que além do Olavo eu não via nenhum candidato que me desse a tranquilidade de ver São Paulo como eu gostaria de ver na minha associação não tinha um segundo que me tudo as nossas então a verdade histórica é essa se o Olavo me dissesse sim Paulo eu quero ser eu não sei qual seria o meu comportamento mas eu sei que antes eu ia ao Geisel e ia ao Geisel presidente eu lamento muito mas não vou contrair essa sua orientação estou prevenindo os acontecimentos porque eu vou fazer o que eu posso e o que eu não posso para eleger o Geisel o Olavo explicando os devidos motivos a importância política né pois é desse ato mas eu viesaria ele podia me tirar na hora que era o poder que ele tinha me caçava ou aceitava o confronto esperava o final que seria mais democrático quando fosse acontecer eu temo que ele me caçasse pelas atitudes que eu vi de aflição dele pensar que eu estava fazendo um jogo por debaixo do tapete para não eleger o candidato federal que no caso era o Lula do Nortão depois acabou dando por burrice a palavra é essa burrice da comunidade de informações por incapacidade de análise incapacidade de obter informações fidedignas não informações plantadas como eu denunciei várias vezes eles achavam que a minha denúncia é porque eu estava com dor de cotovelo porque não ia o Olavo mas assim não é essa a situação ele não tem base para se eleger ele está sofrendo um assédio muito grande do Paulo Malouf mas doutor Paulo voltando eu nesse ponto estou com a minha consciência absolutamente tranquila tranquilíssima porque eu falei tudo que era para ser dito as pessoas certas eu não descei uma dúvida até falei de público quando eu fui indagado para comunicar que o candidato seria o Lula do Nortão o repórter perguntou e agora o senhor que queria o Olavo como é que o senhor fica eu eu fico derrotado quando eu disse eu fico derrotado o pessoal do interior mas ficou processo eles viram o esforço que tinha feito para manter certas atitudes do governo federal que era contrair o interesse do povo mas eles viram e respeitaram então quando foi esse momento de desprestígio para mim que foi um desprestígio para mim eles se solidizaram comigo e essa solidariedade mas se você hostilização ao governo federal quem foi esperto e viu isso Paulo Maluf se meteu no meio e por ter se metido desafiando o governo federal ou teve o voto de todo esse grupo do nosso interior que eram votos absolutamente fiéis a mim mas doutor Paulo essa eu estou falando assim calmo boa mansa porque isso é um fato histórico razoável e nós vamos voltar a ele no final do seu governo quando chegarmos no depoimento ao final do seu governo nós vamos voltar a isso porque eu acho que é muito importante a transição do seu governo como ela se deu e porque se deu dessa maneira mas também por que que eu deixei que ela se deu bigode no dia que eu deixei o governo o meu retorno do palácio dos bandeirantes está de bigode ninguém me perguntou por que aí eu vou voltar não vamos contar agora vamos contar depois tá bom a curiosidade tem que esperar um pouco mas voltando então a sua indicação o senhor foi indicado venceu a disputa com Delfim Neto e em 74 afastado das suas empresas inicia o processo de formação do governo paulista como foi esse processo maravilhoso porque logo eu vou dizer o seguinte da minha indicação eu já tinha na minha cabeça o que eu ia fazer mas aí não recursos eu tive uma oferta maravilhosa do vice-presidente do bom comércio e indústria que era muito meu amigo foi casado com casado com como é que é ficou ficou muito mas é normal mas é normal imagina a gente acaba se mexendo é normal a gente acaba se mexendo você está tem que começar onde do início da frase não é isso é tomar a frase então a última frase quando ele começou o vice-presidente eu queria dizer se eu lembrava o nome desse vice-presidente como é essa indústria que é o pai da da moça aí a Vilela ele é Milo Vilela o primeiro nome dele Vilela não estou lembrando o nome dele agora comércio e indústria Alfredo não será que aqui no jornal no quadradão no google vamos ver esse não é muito importante eu não posso gaguejar doutor Paulo vão procurar no seu livro o nome dele? isso mais fácil então procura rápido exatamente essa é a informação do governo é o pai da Milo Vilela então doutor Paulo nós vamos recomeçar agora quantos minutos? recomeçar da frase quando o senhor fala aqui o vice-presidente do do vamos começar nessa frase mas de quantos minutos mais? 26 hein? temos tempo isso temos tempo só recomeçar bom o quando eu estava preparando a estrutura para apresentar um plano de governo eu fui procurado eu fui procurado por doutor o centro o centro da cabeça da família setubo e da família Vilela me oferecendo recursos de uma fundação que ele tinha criado para desenvolver temas públicos então essa fundação tinha como proposto financiar estudos sobre temas de ordem de origem pública nada mais público do que para um governo de estado e ele ofereceu sem limite não você faz os projetos você gasta o que for preciso gastar eu aí voltei a raiz que era minha experiência com o Codivap e peguei aquele grupo inicial que montou o Codivap e aí já um pouco mais ampliado mas junto com Rosa Clear junto com Jorge Wilhelm junto com Nestor Duarte fomos ampliando e chegamos a uma conclusão nós devíamos ser dois grupos fazendo a mesma coisa depois temos um contexto um grupo sobre a presença de um devido a minha confiança e o outro idem um não podia participar dos dois grupos e no fim eu juntaria os dois grupos num só e chegava a conclusão final os dois grupos estudariam os mesmos temas os mesmos temas então e um foi chefiado pelo Jorge Wilhelm e o outro chefiado pelo Roberto Sergueira César eu fui questionado sobre isso também porque assim por que eu não entreguei esses grupos a economista pela na moda na moda eu digo não porque eu acho que planejamento é estrutural é espaço você planeja espaço para o homem viver você olhar o planejamento do espaço sobre o ponto de vista numérico eu acho um erro pouco sobre o ponto de vista numérico ou dentro de um contexto econométrico após você ter tido a visão do que você quer ter para o homem naquele espaço portanto é muito mais a função de um arquiteto agora dentro desses dois grupos como é que se dava o processo de discussão e o processo decisório se chegava eu sempre participava na reunião dos dois grupos uma reunião era de manhã outra reunião era tarde até quinta-feira sexta-sábado e voltava os domingos no almoço sexta-sábado metade do domingo era interior então tínhamos traçado e não eram todos do grupo seria para se ver esses assuntos pertinentes para o saneamento básico então tínhamos um grupo por conta de energia transmissão outro grupo por conta de estradas outro grupo tinha todos os mini-grupos dentro desses dois grandes grupos e foi interessantíssimo interessantíssimo para mim foi uma experiência além de linda foi absolutamente prazerosa porque pegava esses nas reuniões eram feitas com prefeitos e muitas tinham presença de vereadores que opinavam e tudo isso era notado visto quem falou quem não falou no domingo vocês faziam uma reunião geral no domingo faziam uma reunião geral no domingo era de chance depois da hora do almoço eles chegavam aqui para almoçar mas o enriquecimento dessas informações é difícil eu transmitir a vocês a riqueza das informações ao invés de você estar planejando dentro de mim as teóricas entre quatro paredes sem saber eu lá e ver na fonte realmente onde é que está o problema e depois quando houve a junção dos dois grupos aí alguns conselheiros ou participantes remunerados os participantes de grupo eram remunerados não tinha nada de favorzinho não eram pagos o que é que aconteceu começou a surgir as prioridades começou a surgir aquilo que era mais emergente começou a ficar claro a falta de ligação entre certas zonas de São Paulo com outras zonas de São Paulo a diferença de estrutura urbana por municípios tinha município que não tinha acesso tinha um município que só tinha acesso publicado na Serra do Mar encostado com o Paraná como é que isso eu me lembro de estar com essa por T ah esqueci o nome desse município eu fui lá pela picada e prometi a eles uma estrada não asfaltada porque o município devia ter uns cinco mil habitantes porém ele ia ter uma ligação da estrada com a o eixo que descia para para Curitiba né que era ali a litora nela mas aí foi uma maravilha quando foi a junção de um grupo só aí que houve eu acho a parte de meditação quer dizer você realmente meditar sobre tudo que tinha chegado tinha alguns pontos que você tinha dificuldade de também se tinha uma ideia de recursos quer dizer o recurso era baseado no GNP o crescimento do produto interno bruto de São Paulo tinha que poder haver aumento ou não se tinha uma ideia das dívidas do Estado para poder planejar a diretriz econômica financeira não vou dizer que estavam todos os problemas encaixados não é verdade faltou quando se assumiu o governo se viu que ainda tinha muito mais coisa a ser feitas e examinadas eu tenho uma uma como se diz uma não é uma eu tenho uma série de frustrações de não ter podido atacar melhor certas áreas de governo uma que eu fiquei horrorizado com o que eu encontrei era o famoso Jukeri as visitas dos seus filhos me deixaram na maior parte com lobotomia largados sem menor atenção atenção praticamente limpeza de objetos e eu cheguei a tomar mais que eu fui no governo depois de ter estudado várias alternativas não consegui uma alternativa que fosse consensual depois de várias tentativas acharam que porque eles já não eram mais doentes os lobotomados eram homens lobotomados e lobotizados 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 eram homens que tinham perdido a sua energia não nós achamos localizamos a casa de todos entregamos em casa a todos com liberdade não durou três meses eu não quero dizer todos mas 90% foram encontrados nas estradas interiores as famílias não conseguiram ficar com eles agora doutor Paulo voltando um pouquinho essa fase de planejamento como é que se dava essa essa ligação entre os especialistas técnicos que participavam do planejamento e as expectativas políticas as demandas né isso ficava comigo essa decisão nunca abriu mão dela era minha nem secretário eu tinha essa decisão porque a minha maneira quando eu questionei tudo enfim eu disse o seguinte eu vou fazer uma estratégia estratégia de governo porque estratégia e não plano já chamava plano de governo não porque o plano já estabelece que você sabe exatamente o que você vai fazer estratégia você sabe aonde você quer chegar mas você não sabe exatamente como porque desconhecia o comportamento financeiro inclusive das receitas do Estado nós estávamos enfrentando a primeira guerra do petróleo logo em seguida nós enfrentamos duas guerras do petróleo exatamente o café estava com uma volatilidade naquela época brutal então se você deixar em consideração esses pontos de macroeconomia que influenciam a receita do governo brutalmente mas o senhor não tinha contatos com o governo lá do Natel onde obtivessem dados a respeito da situação do Estado total a transmissão foi feita perfeitamente não há nada a reclamar mas é uma verdade do passado já não se podia incorporar na nossa experiência mas você projetar para frente você está projetando com uma receita que viria para frente em função mais ou menos em função do desempenho global da economia brasileira e mundial não há como mundial pegar você como pegou no petróleo pega você como pegou por exemplo no café hoje menos do que naquela época porque a nossa diversificação foi maravilhosa hoje o problema é bem menor inclusive será menor ainda o problema do petróleo o nosso panorama hoje nós temos uma nação robusta eu chego até a tremer por dentro de emoção uma nação que eu enxergo para o futuro é uma nação se não forem feitas besteiras é uma nação que nós vamos ter prazer olha vai ser o que mais vai se aproximar na volta ao Éden nessa terra esperemos que sim é porque você repara o seguinte em toda essa história do Brasil só teve uma guerra a guerra do Paraguai nunca teve uma segunda guerra isso foi há 150 anos nós aqui não temos um racismo odioso como tem em outros países do mundo nem racismo de pele e nem de religião nós respeitamos as duas religiões aqui não há mortes e ataques de uma religião contra a outra não se esqueça que na guerra dos 30 anos na vida de Lutero a guerra dos 30 anos matou mais católicos e cristãos cristãos católicos e protestantes do que qualquer outra guerra mundial inclusive a segunda então nós não temos isso aqui nós adaptamos as três cores de pele a branca a preta e a amarela misturou branco com amarelo preto com amarelo branco com preto e o resultado é sabe de uma coisa bonito Joyce Miriser é que disse isso quando veio aqui para o Planalto ele veio para o Planalto e foi a grande o chefão as tribos viriam presenciando ele com mulheres então desde que ele já tinha 18 mulheres assim e lógico e até lá ser com outros filhos bom e o pessoal percebeu que o produto mestiço era mais bonito que o produto puro então começou a haver uma grande procura do produto mestiço e aí então começaram a chamar portugueses índios para poder dar um produto mestiço e quando chegou o negro continuou então não foi só uma questão assim de de acontecer porque aconteceu aconteceu porque melhorou ficou mais bonito não foi a falta de mulheres brancas que fez isso não foi precisou delas bom essa aqui pelo menos é a minha interpretação e a minha maneira de ver e espero que seja por aí mesmo mas então até se vier agora com o pré-sal com a riqueza mineral nossa com esse povo que já tem um grau de conhecimento temos uma mundial hoje altamente qualificada nós não temos assim um problema um índio como tem na Argentina como tem na Argentina já foi pior mas tem hoje na Bolívia e como tem no Canadá que lá é seríssimo esse problema nós temos três nacionalidades é índio é francesa e é inglesa eu quero esses problemas então eu vejo o futuro do Brasil maravilhoso só uma coisa pode perturbar o futuro do Brasil é o brasileiro mas ninguém se o brasileiro não quisesse não quisesse essa dádiva e jogar isso pelo barranco abaixo ai meu amigo é culpa dele mesmo mas ninguém vai poder interferir nisso doutor Paulo como foi a sua estratégia de governo a minha estratégia foi em primeiro lugar ver os pontos mais sensíveis que diz respeito à saúde então eu peguei dois de cara urgente urgentíssimo foi o combate àquela epidemia que nós estávamos tendo de meningite de meningite que foi vocês devem se lembrar disso porque vocês lembram bem foi uma coisa seríssima e eu planejei para subir o governo em março e fim de abril nós já estamos aptos a vacinar 25 milhões São Paulo tinha 23 milhões de habitantes por que 25 milhões porque foi previsto que o povo das fronteiras viria para São Paulo para ser vacinado aqui em São Paulo porque a meningite já tinha passado por cima das nossas fronteiras o segundo planejamento já de médio prazo foi o problema do saneamento básico porque por minha surpresa eu que sou da área já devia saber quando foi feita uma reunião em Brasília com os governadores eleitos saiu uma manchete no jornal em Brasília comparando o estado de nascimento das crianças em todas as capitais do Brasil o maior número de nascimento era do estado de São Paulo o índice de natalidade do estado de São Paulo era uma calamidade quando nós reunimos em Brasília e eu comentei isso estava no jornal numa data que eu estava levando achava que eu tinha arranjado aquilo para fazer um impacto do governo federal para obter mais recursos do governo federal eu vou ter que obter recursos do governo federal mas eu não ia fazer isso por fazer não foi o que fiz aí foi esse foi o maior plano do meu governo é uma coisa que já me diziam na época alguns políticos ao meu lado falaram até veementemente que eu ia gastar muitos recursos e ninguém ia se lembrar de mim porque era obra enterrada bom daí o fato da taxa de natalidade me chamou atenção porque era que em São Paulo se enterrava mais criancinha não eu aí quando ele me disse isso eu repitei bom mas eu prefiro enterrar tubo do que enterrar criancinha e aí essa frase pegou na ocasião e foi o que aconteceu hoje nós temos os mais baixos índices do Brasil tratamos a água fomos buscar mais água iniciamos o tratamento de esgoto com os coletores na primeira estação que se eu não me falo a minha memória foi o Osasco e outras onde tecnicamente fosse necessário já no milhão ou menos a saúde foi o seu primeiro foco foi a absoluta prioridade eu diria que a terceira prioridade foi um transporte mais vicinal em outras palavras o que eu sentia na minha viagem interior é que problemas urgentes que eles tinham era estrada soltada pontes estrada soltada por quê? se você vai para o oeste e chove aquilo é terra vermelha forma-se um lamaçal que não há quatro marchas que resolvam a ambulância não passa aquilo então você tinha no período de chuvas as cidades ficaram sitiadas do seu ponto de vista de saúde quer dizer um problema grave na cidade era a morte porque ela não podia sair para um município próximo que pudesse acudi-lo e a maior reclamação que eu ouvia era sobre parto pessoas que iam ter um parto num hospital numa casa de saúde num outro município e que acabavam não conseguindo ter bom então eu até aqui com um plano ampliei as estradas chefes por exemplo eu levei a minha guarda duplicada até passei de Iberão Preto e fui até Franca não 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 eu fui até não foi a barra do rio aquele município que vem seguido que a terra é terra do meu Brodovski hein Brodovski não Pedregulho hein Pedregulho não estou me lembrando dos municípios da área ele fica a uns 100 km de Ribeirão Preto em direção à Barranca do Rio bom eu levei até lá depois eu dobrei a Osto Luiz até Matão construí a Rodovia dos Bandeirantes separei todinha a minha guerra aqui aqui no texto São Paulo Campinas terminei a a Serra da Imigrantes que não tinha a Serra da Imigrantes ela estava parando no Planalto não e diversos sinais foram não daria para mim não me errar eu sei o seguinte na minha ocasião o diretor do DR o ele é um engenheiro extremamente competente muito assim e sempre que trabalhou na autarquia virou e disse o senhor ultrapassou o maior construtor de estradas assaltadas de São Paulo quem era Carvalho Pinto se ele fez quatro mil quilômetros de estradas o senhor fez sete mil eu tomei um susto pode mandar verificar se é verdade não a gente recomeça depois do lanche com esse tempo mas sete mil quilômetros de estrada asfaltada fora as estradas normais sem asfalto claro e depois o importante negócio de maior pedido que eu recebia era ponte eu criei esse tipo de ponte pré-fundada em função da distância da distância de transporta eu já dizia você vai ter a ponte pronta em dois meses o prefeito ficava e reduzir para burro o custo de Obrigado.